E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Humberto Vinicius e vou mostrar pra vocês aqui agora toda a extensão aqui do vertedor da barragem da Bumbão, olha só. Aproveitar que ela tá descendo ainda um pouco de água e vamos lá mostrar pra vocês, ó. Estou caminhando aqui sobre o paredão de cimento dela. Vou até lá embaixo mostrar pra vocês, ó. Como é linda aqui essa descida d'água aqui, olha. Aguenta aí se o vídeo ficar um pouco longo, viu? Olha que espetáculo. Já passei da metade aqui do caminho. Estou descendo aqui ainda rápido pra não ficar um vídeo muito grande. Olha a zoadão da água. Tá bonita aqui quando ela tá descendo assim, bastante água mesmo, igual o ano passado, né, que ela recebeu bastante água, mais água do que esse ano. Olha ela que gasta lá frente, pescando, ó. Normalmente tá descendo muito peixe aí, ela fica aí a estreita, ó, o lindo. Estou chegando ali no meu limite. Ali na frente tem uma árvore que não deixa a gente descer mais. Mas também já é o final aqui da descida do vendedor, olha. Nós chegamos aqui a dois minutos de vídeo. E eu caminhando rápido ainda, hein. Aí, chegamos, pessoal. Aqui finaliza o vendedor da barragem, ó. E dali pra frente é rio normal, é terra. Beleza? Olha só que lindo. Maravilha, olha. Agora vamos subir, olha. Hoje tá um domingo maravilhoso, um céu lindo, céu azul. Bom pra curtir com a família. Sair sozinho, tomar sua cervejinha, tomar sua Coca-Cola gelada. Aquela comida predileta. Dia de domingo, né. Dia de domingo ia pôr uma feijoadinha. Olha. Agora eu vou tomar meu banho ali. E curtir um pouquinho o domingo. Mais tarde ir pra casa. Olha aí. Mais uma vez pra vocês aqui a descidão, olha. Lá em cima tá o sangrado. E aqui vem descendo, olha. Toda a água que passa por ele, olha. Vamos lá, continuar o nosso vídeo aqui. Vamos subir. Pessoal, xinga a gente, fala que é perigoso estar aqui. Não é nada, pessoal. O mais perigoso é no rio. As pessoas tem que ter consciência do que faz. Vivemos numa sociedade hoje que tudo é proibir. A palavra que reina hoje é proibir. A palavra mais chata que tem. Proibir. O que devia proibir, ninguém proíbe. Olha. Aí na frente minha esposa. Curtindo ele também um pouquinho. Cancei, viu, pessoal. Subida grande. Olha aí, ó. Chegamos no sangrador. Agora é pra lá que eu vou tomar meu banho, olha. Valeu. Forte abraço a todos aí. Se inscreva aí no canal. Curta os vídeos. Compartilhe com os amigos, ó. Que maravilha o pessoal ficar conhecendo. Que tem aqui no Sertão da Bahia. Mais precisamente na cidade de Paramirim. Bahia. Chapada de Mantina. Valeu. Tchau. 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 Tchau.